É fácil identificar. A faixa amarela e a letra G que estão impressas na embalagem indicam que o medicamento é genérico. Isso significa que ele tem os mesmos princípios ativos de um remédio original, mas é mais barato. O medicamento genérico entra no mercado a partir do momento que o produto tem a sua patente inspirada, o produto de referência tem sua patente inspirada. E as empresas de genérico entram no mercado oferecendo produtos mais baratos, mais acessíveis. Porém, é importante sempre frisar, ele tem que entregar exatamente as mesmas características, a mesma qualidade do original. Desde que sai da indústria até chegar às farmácias, o medicamento percorre um longo caminho. Durante o percurso, passa por diferentes processos que incluem o controle de qualidade. Nós não temos fabricação de princípio ativo aqui. Tudo começa com o recebimento dos princípios ativos, que é a matéria-prima básica para a produção do medicamento genérico. Esses princípios ativos passam por um controle de qualidade muito rigoroso, onde nós vamos analisar as condições, como está. E entra finalmente, então, na linha de produção. Na linha de produção, ele vai passar por diversas etapas, que passa por granulação, onde o produto sofre pressão com calor. E para formar, então, os comprimidos, ou cápsulas, ou o que seja. E aí, finalmente, o produto vai depois para a embalagem e vai para a distribuição. Onde chegar nas farmácias, através de distribuidores, atacadistas, ou através de uma entrega direta feita pela empresa. Além do preço baixo, o medicamento genérico apresenta outra vantagem. É produzido com tecnologia de ponta. Ele replica um produto que foi desenvolvido, que foi lançado, muitas vezes, 10, 15, 20 anos antes. Então, esse produto, ele acaba sendo desenvolvido com uma tecnologia mais moderna, com máquinas mais modernas. Então, é um produto que, muitas vezes, ele é melhor do que o próprio original, porque ele tem tecnologia melhor de ponta, mais moderna, e entrega as mesmas características, as mesmas propriedades. O investimento em pessoas é outra peça-chave do funcionamento desta indústria. A demanda por contratação de profissionais de diversas áreas contribui para a geração de empregos no país. Tipicamente, o setor de medicamentos é um setor muito rico e muito favorável para profissionais como a área de farmácia, médicos, enfim, que venham da área de ciências. Então, para esse segmento da população de profissionais, acaba sendo um setor muito atraente. O Brasil está atravessando uma explosão de crescimento, um momento econômico muito bom. Nós temos milhões de famílias brasileiras entrando no mercado de consumo e precisando de atendimento médico. Então, o momento econômico é muito bom e o genérico tem tudo a ver com essa realidade, porque ele oferece medicamentos de uma forma mais acessível à população, produtos que, de outra forma, talvez fossem difíceis à população ter acesso. Legenda Adriana Zanotto